Espero que tenha saindo som, a gente está fazendo a captação do som por aqui, vou fazer esse barulhinho aqui, está captando direto da Sony ZV10, hoje de ensolarado, estou usando a luz principal, entrando pela janela aqui a 45 graus, estou com a câmera aqui e a luz nessa posição, usando uma lente de 185mm, eu estou com um pouquinho de zoom, deve estar ali com um zoom de 20, 30mm, e é isso aí. Vou fazer umas filmagens hoje com a lente 185mm na Sony ZV10. Então gente, mostrando a estabilização dessa lente 185mm da Sony, que por ser Sony, ela libera um modo standard de estabilização, que não tem um crop tão grande, então eu vou mostrar depois com esse standard e depois com a lente, com a estabilização patrão, que vai ter um crop maior. E aqui utilizando, ó, na mão aqui, com um Mandispod, que é o tripé de mesa da Piyotec, tá? Então está aqui só mostrando para vocês, aqui dentro está bem escura, vou tentar dar um mais ISO aqui, só para vocês verem a capacidade dessa lente, ó, e dessa câmera, ó. Estou com o ISO aqui agora, 3200mm, se eu tirar o ISO aqui, ó, como é que vai ficar. Olha só. Fica muito escuro, então eu vou dar aqui um ISO para poder filmar para vocês, nesse ambiente que está com pouca iluminação. E a gente vai para um ambiente mais claro aqui, para vocês verem a estabilização. Estou caminhando normalmente, sem fazer muito movimento brusco, né? E aqui eu vou melhorar, agora diminuir, para poder ficar com equilíbrio. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui já está ficando com o ISO bom. Deixa eu ver, ISO 200 aqui. ISO 200, 250, ó, fiquei com o equilíbrio perfeito aqui. Tá, então mostrando para vocês, utilizando essa estabilização. Agora eu vou colocar a estabilização padrão. Agora com a estabilização ativa, então eu tenho um crop maior aqui na imagem, e vamos ver se muda muito a estabilização padrão. Deixa eu melhorar o ISO aqui, ó. É, não deixa nem eu mexer no ISO agora com a estabilização padrão. Mas, para vocês terem uma noção, voltando aqui, ó. Esse é o crop que ficou com a estabilização padrão, e agora eu vou mudar para a outra estabilização. Mas, você vê que dá para fazer na mão aqui, tranquilamente, sem muito, muito problema. Ok?